Eu não quero ser um número e uma impressão digital Você não quer ser um número e uma impressão digital Ninguém aqui quer ser um número e uma impressão digital Então por que todo mundo é apenas um número e uma impressão digital? Eu não quero ser um nome na folha de pagamento Você não quer ser um nome na folha de pagamento Ninguém aqui quer ser um nome na folha de pagamento Então por que todo mundo é apenas um nome na folha de pagamento? Meu pai sempre dizia, meu filho, estude muito pra ter um diploma E eu tenho esse diploma que está pendurado na parede pegando poeira Mamãe sempre dizia, meu filho, o mundo é isso dividido entre o mal e o bem E eu aprendi que na parte da terra ninguém é igual a ninguém Eu não quero ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Você não quer ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Ninguém aqui quer ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Então por que todo mundo fica sempre quietinho Debaixo dos sete palmos Papai sempre dizia, meu filho, estude muito pra ter um diploma E eu tenho esse diploma que está pendurado na parede pegando poeira Mamãe sempre dizia, meu filho, o mundo é isso dividido entre o mal e o bem E eu aprendi que na parte da terra ninguém é igual a ninguém Não, 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 eu não quero ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Você não quer ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Ninguém aqui quer ver o ano 2000 debaixo dos sete palmos Então por que todo mundo fica sempre quietinho debaixo dos sete palmos Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Dentro da baleia mora mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade, dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou o papel. E vai manter o preso na baleia até o fim da vida, até o fim da vida. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou o papel, e vai bater o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida, até o fim da vida, até subir pro céu. E ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que é um santo homem, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia. É mais segura que um grande navio, e ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem, e ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou o papel, e vai bater o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida, até subir pro céu. Até o fim da vida, até o fim da vida. Eu conheço uma figura, você deve conhecer, mas se você não se lembra, Veja só como ele é, veja só como ele é. Ele diz, sabe tudo, ele diz como é que deve ser, ele tem a solução pro seu problema, ele só não sabe resolver. Ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, não faz e não deixa ninguém fazer. Ele chega de mansinho, fingindo que nada quer, mas só espera uma chance, pra tentar lhe convencer. E ele diz que tem certeza, ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, não faz e não deixa ninguém fazer. E aí Mentiroso, tem cuidado! E aí Ele escolhe a hora certa, pra ensinar a coisa errada. Você faz o fim da vida, você faz o que ele manda, e no fim só dá mancada, e ele diz, não é bem isso, e ele diz, não é bem isso, e ele diz, você não entendeu. Ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, não faz e não deixa ninguém fazer. Ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, não faz e não deixa ninguém fazer. Ele é o dono da verdade, ele é o dono da verdade, não faz e não deixa ninguém fazer. A gente precisa de pouca coisa, pra viver feliz e sossegado. Um barco a vela, um fogão de lenha, e uma cama limpa pra deitar, quando se está cansado. Todo mundo nesse mundo, preferia estar despreocupado, falando pouco e pensando muito, com uma pessoinha legal deitada do seu lado. Numa ilha deserta, simplesmente vivendo e sonhando, nossas ilhas do mundo já tem dono. E você não entende bem porquê, separe tudo que lhe faz falta, e guarde bem guardado numa ilha dentro de você. E você não entende bem porquê, separe tudo que lhe faz falta, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado. E você não entende bem porquê, separe tudo que lhe faz falta, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado. E você não entende bem guardado, e guarde bem guardado, e guarde bem guardado. Tá todo mundo muito triste, cantando músicas tristes, e cada dia fica mais fácil, cantar assim. Ninguém consegue mais se espantar, com esse jeito tão comum de cantar, e eu posso falar, eu tiro os outros por mim. Tá todo mundo muito triste, tentando ver os claros da vida, e cada dia fica mais difícil, não se ver a escuridão. Ninguém consegue mais se espantar, ninguém consegue mais se entregar contente, ninguém consegue mais abrir as portas do coração. Tá todo mundo muito triste, como se fosse quarta-feira de cinzas, de um carnaval antigo. Tá todo mundo muito triste, cantando músicas tristes, e cada dia fica mais fácil, cantar assim. Eu tiro os outros por mim. Eu tiro os outros por mim. Eu tiro os outros por mim. A todo mundo muito triste, como se fosse quarta-feira de cinzas, de um carnaval antigo. Tá todo mundo muito triste, como se fosse quarta-feira de cinzas, de um carnaval antigo. Tá todo mundo muito triste, cantando músicas tristes, e cada dia fica mais fácil, cantar assim. Eu tiro os outros por mim. 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 Eu vou comprar esse disco Que toca sempre no rádio Dizendo tudo que eu sinto Eu sei que o cara que canta Nem sabe que eu existo Mas a história que ele conta Parece feita sob medida Pra mim é por isso que Eu vou comprar esse disco Que cada vez que eu escuto Me dá um nó na garganta Talvez o cara que canta Também se sinta sozinho Mas ele conta essa história triste E num instante Eu já não estou tão sozinho assim Eu vou comprar esse disco E me trancar no meu quarto E vou ouvir esse disco Até que essa saudade De quem não me ama Saia de cima de mim E me trancar no meu quarto Eu vou comprar esse disco E me trancar no meu quarto E vou ouvir esse disco E vou ouvir esse disco Até que essa saudade De quem não me ama Saia de cima de mim Eu vou comprar esse disco Eu vou comprar esse disco E me trancar no meu quarto Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Era uma vez, um menino normal Que vivia muito bem na sua casa Com empregadas, carros e brinquedos Levava o tempo sempre valiando Com seus amigos muito normais Até que um dia foi tarde encontro Por uma fada nem boa nem má E dessa vez, o menino normal Que vivia muito bem Perdeu o jeito que sempre teve de fugir das coisas Abriu o copo que estava guardado No seu cansado coração E se entregou de vez, sem demora Pra aquela fada nem boa nem má Essas coisas acontecem sempre E saiu pelo mundo Pelo braço da fada Que ensinou o menino Como viver, pra viver E os amigos antigos E a velha empregada Inventaram histórias Para explicar e mentir Mas dessa vez, o menino normal Tá vivendo muito melhor Porque aprendeu que nada move Tudo tem jeito Usar seu tempo pra viver feliz Com pouca coisa pra chatear Sem empregadas, carros e brinquedos Por outros amigos, por outros interesses Chegou nas formas que não fazem parte Pra sua fada nem boa nem má Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre E saiu pelo mundo Pelo braço da fada Pelo braço da fada Que ensinou o menino Cada nova e tudo tem jeito Usar seu tempo pra viver feliz Com pouca coisa pra chatear Sem empregadas, carros e brinquedos Por outros amigos, por outros interesses E coisas boas que não fazem parte Da sua fada nem boa nem má Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Essas coisas acontecem sempre Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Deus ajuda quem madruga Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como o mais descansado Sou latino americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino americano E nunca me engano Meu caminho pro trabalho É um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia Eu vou sempre pela praia Que é muito mais divertido Chego sempre atrasado Mas eu não corro perigo Mas eu não corro perigo Mas eu não corro perigo Quem devia dar o exemplo Chega atrasado comigo Sou latino americano E nunca me engano E nunca me engano E nunca me engano É legal voltar pra casa Mas eu não volto correndo Quem tem pressa de ir embora No transporte vai morrendo E eu que não me engano E eu que não me apresso nunca Pro meu bar eu vou correndo E encontro a minha turma toda Sentada na mesa Dizendo assim Sou latino americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino americano E nunca me engano Quando eu abro a minha porta Muita gente está jantando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está deitando Eu me arrumo e vou pra rua E na rua vou achando Muita gente que trabalha Se divertindo e cantando Assim Sou latino americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino americano E nunca me engano Sou latino americano E nunca me engano Sou latino americano Lutra-americano 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 Meu querido amigo, eu vou lhe contar toda a minha vida Eu trabalho tanto e não tenho remédio, eu tô sem saída A minha mulher já não quer nem mais me dizer bom dia E a vida que eu levo tá me botando numa fria Meu filho mais moço eu nem vi crescer, já virou rapaz E tenho a impressão de que ele não me conhece mais Ao me ver dormindo ele chama a mãe, sempre reclama Tem um homem estranho na sua cama Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de pagar meu aluguel Vai me empurrando sempre pra dentro do pneu Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de aumentar meu capital Capa minha, cobre o meu funeral Comecei fazendo uma hora extra no fim do dia Seis meses mais tarde eram duas horas de agonia No final de um ano eu me esforçava fazendo três Hoje o orçamento me funde a cu que eu faço seis Faço hora extra pra ter a grana da hora à toa E se eu tenho grana suficiente eu tô numa boa Só que não dá certo e além de saber que eu vou me perder Não me sobra tempo nem pra viver Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de pagar meu aluguel Vai me empurrando sempre pra dentro do pneu Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de aumentar meu capital Capa minha, cobre o meu funeral De manhã cedinho é que tá na hora de eu ir pra casa Eu tô arrasado, sinal não abre, trem atrasa Logo na esquina eu dou de cara com meu coroa Que pergunta rindo se a minha farra estava boa Chega no domingo, meu filho chora, quer ir à praia A mulher se enfeita, pondo o biquíni, ajeitando a saia Mas quando ela chega, fazendo dengo e querendo amor Eu tô tão cansado que nunca dou Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de pagar meu aluguel Vai me empurrando sempre pra dentro do pneu Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de aumentar meu capital Capa minha, cobre o meu funeral Pega a droga, letra-feira e sacode pra valer Leva atrás, carrega, abaixa e não deixe endurecer Pois a hora está em vez de pagar meu quarto Eu me seguro mais que eu posso Sempre tentando não dar bandeira Mas eles tocam e eu continuo dançando Eu danço sempre que eles tocam Daquela mesma velha maneira Eu dou bandeira E danço quase sem querer dançar Eu danço sempre sem notar E quando eu danço Fico muito tempo sem poder dançar Fico sossegado sem querer ficar Eu juro que não danço nunca mais na vida E continuo me enganando que ainda vivo feliz Mas eles tocam a velha música E eu tô ali de qualquer maneira Eu dou bandeira E danço quase sem querer dançar Não adianta a promessa virre Ninguém consegue se controlar O tempo passa Todo mundo continua dançando É impossível parar de dançar Quando eles tocam É impossível parar de dançar Quando eles tocam É impossível parar de dançar É impossível parar de dançar Sempre sem notar E quando eu danço Eu fico muito tempo sem poder dançar E fico sossegado sem querer ficar Juro que não danço nunca mais na vida E continuo me enganando que ainda vivo feliz Mas eles tocam a velha música E eu tô ali de qualquer maneira Eu dou bandeira E danço quase sem querer dançar Não adianta a promessa virre Ninguém consegue se controlar O tempo passa Todo mundo continua dançando É impossível parar de dançar Quando eles tocam É impossível parar de dançar Quando eles tocam É impossível parar de dançar 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 A CIDADE NO BRASIL Homens, chegou o momento da luta Venham, unidos por toda a nação Vamos, queimar essa coisa humilhante Que é símbolo da nossa escravidão Abaixa a cueca Chegou a dançar a hora Liberdade pro corpo masculino Já chega de mamãe mandou Já chega de mulher falou O homem é que tem que ser dono Do seu destino Quero aparecer no entrevista E quero por elas ser sustentado E também quero ouvir palavrões nas esquinas Eu quero é mesmo ser um homem liberado Abaixa a cueca Chegou nossa hora Liberdade pro corpo masculino Já chega de mamãe mandou Já chega de mulher falou O homem é que tem que ser dono Do seu destino Quero que ela me bote de pó E tente depois me levar pro motel E que ela cubra meu corpo com muitos presentes Pra eu cumprir direito Pra eu cumprir direito o meu papel Abaixa a cueca Chegou nossa cueca Chegou nossa hora Liberdade pro corpo masculino Já chega de mamãe mandou Já chega de mulher falou O homem é que tem que ser dono Do seu destino Abaixa a cueca Abaixa a cueca Abaixa a cueca Todo dia eu tenho que chorar um pouco Por excesso de amor E água dentro do corpo Todo dia eu fico na minha janela E esperando que ela passe E passe o mundo sem ela Dizem quando eu choro todo dia Que um homem não deve chorar nunca Mas minha cabeça está cansada De querer sem poder Nada Eu acordo sempre esperando Que vá ser diferente de sempre Mas ela não passa E eu tenho medo Que ela esteja fugindo de mim Todo dia eu tenho que chorar um pouco Por excesso de amor E água dentro do corpo E água dentro do corpo Dizem quando eu choro todo dia Que um homem não deve chorar um pouco E aqui um homem não deve chorar nunca Mas minha cabeça está cansada De querer sem poder Nada Eu acordo sempre esperando Eu acordo sempre esperando que vá ser diferente de sempre Mas ela não passa Eu tenho medo que ela esteja fugindo de mim Todo dia eu tenho que chorar um pouco Todo dia eu tenho que chorar um pouco Por excesso de amor E água dentro do corpo Todo dia eu fico na minha janela Esperando que vá ser diferente de sempre E passe o mundo sem ela E aí E aí E aí E aí Hoje eu não preciso mais gozar as costas Eu só fazia força quando ia abrir a porta da minha Mercedes O único exercício que eu fazia, abrir a porta Hoje o meu motorista faz por mim, assim, é isso sim, assim Eu só fazia força quando ia abrir a porta da minha Mercedes Me disseram que tudo que eu tenho é demais Me disseram que tudo que é demais está sobrando O que eu posso fazer se inventaram o mundo pra me dar prazer Minhas máquinas estão fazendo tudo Eu não preciso mais me mexer pra viver Viver sem me mexer Viver ou não? Viver ou não? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá! Você é muito bacana, simpática e coisa e tal Só que não vai dar pra eu ficar mais tempo com você Meu tempo na sua cidade já está no fim Tem muitas outras pessoas que ainda precisam de mim Você me deu seu tempo, carinho e coisa e tal Só que não vai dar pra eu perder o trem e ganhar você A turma toda já botou o pé na estrada Além de mim não falta quase mais nada Eu vou seguir as cordas dessa guitarra até o fim Por isso entenda que eu não posso ficar, não Eu não posso interromper meu caminho O que o meu coração prefere que eu faça Eu só posso fazer sozinho Você merece coisa mais descansada Do que essa vida tão desorganizada Por isso fique sossegada Pode ser que um dia desse Eu volte por aqui Yeah Você é muito bacana, simpática e coisa e tal Só que não vai dar pra eu ficar mais tempo com você O meu tempo na sua cidade já está no fim Tem muitas outras pessoas que ainda precisam de mim Você me deu seu tempo, carinho e coisa e tal Só que não vai dar pra eu perder o trem e ganhar você A turma toda já botou o pé na estrada Além de mim não falta quase mais nada Eu vou seguir as cordas dessa guitarra até o fim Por isso entenda que eu não posso ficar, não Eu não posso interromper meu caminho O que o meu coração prefere que eu faça Eu só posso fazer sozinho Você merece coisa mais descansada Do que essa vida tão desorganizada Por isso fique sossegada, pode ser que um dia desses eu Eu vou de buraquinho Eu vou de buraquinho Eu vou de buraquinho Eu vou de buraquinho